Nós recebemos essa semana a nota técnica recomendando o início da vacinação de crianças com 3 e 4 anos completos. Até então a gente só tinha a vacina disponível para 5 anos acima, no caso a vacina da Pfizer pediátrica, mas com a aprovação da Anvisa da administração da Coronavac para essa faixa etária, o Ministério também já emitiu a nota orientando que nós iniciemos a vacinação de crianças a partir de 3 anos. É sempre importante lembrar sobre a quantidade de doses disponíveis para esse início. A gente sabe que a Coronavac até então é uma vacina que estava sendo pouco procurada, mas como que estamos nessa questão na fase pediátrica? Nós temos hoje no município, cadastradas nas 3 unidades de saúde, 325 crianças com 3 e 4 anos completos. Entendendo que as crianças acima de 5 anos já teriam se vacinado em outra oportunidade. E temos em estoque 270 doses, então nós consideramos que é um quantitativo suficiente para já iniciar a vacinação para todo o público. A nota técnica recomenda que sejam vacinadas primeiro as crianças imunocomprometidas, que são aquelas que têm câncer, HIV ou fazem uso contínuo de corticoides, mas nós não identificamos um público significativo aqui no nosso município. Então nós já vamos abrir para a faixa etária de 3 e 4 anos com essas 270 doses, que é bem mais que 50% do nosso público. E aí vamos aguardar chegar a mais doses para complementar a vacinação. Bom, olhando o público de Alto Garças hoje, na faixa etária que já deveria estar sendo vacinada, como você mesmo disse, como que estamos nessa realidade aqui no município? Tem tido bastante procura ou ainda tem essa dificuldade dos pais estar levando os filhos nas unidades aqui do nosso município? A procura aumentou para a vacinação, acho que com o passar do tempo as pessoas tiveram mais confiança, mas ainda está aquém do esperado. Nosso percentual está em cerca de 80% no geral e nós sabemos que o grupo menos vacinado é o de crianças. E é sempre bom aumentando essa faixa etária, indo para 3 e 4, automaticamente essa porcentagem tende a diminuir também se os pais não procurarem as unidades de saúde. Isso mesmo, abrindo para essa faixa etária a porcentagem cai porque o número de pessoas a serem vacinadas aumenta. Então, consequentemente, nós vamos ter uma porcentagem de vacinados menor aqui na nossa cidade. E é sempre importante lembrar aos pais que nos assistem agora que a vacina é segura, acho que é sempre importante a gente bater em cima dessa tecla para ter essa confiança e levar, trazer proteção para os seus filhos. Com certeza. A vacina que nós vamos utilizar é a Coronavac, é uma vacina com uma plataforma já amplamente conhecida, utilizada para outras vacinas que já faziam parte do calendário vacinal de crianças muito antes da gente falar de Covid-19. Os estudos que o Ministério da Saúde traz mostram uma taxa de eventos adversos menor que 1 a cada 100 mil doses aplicadas. Então, isso mostra aí a segurança da vacina. Bom, Naipi, vamos falar agora sobre esse dia 25. Começa no dia 25, vai ter alguma campanha diferente do normal que está acontecendo na rotina aqui do nosso município para esse início de vacinação? Vamos sim. A gente vai fazer uma campanha de abertura na próxima segunda-feira, no dia 25, das 17 às 19 horas, nos PSFs 1, 2 e 3. As três equipes estarão trabalhando para atender as crianças da sua região, do bairro onde elas moram. Após isso, a vacina fica disponível na unidade de saúde na rotina, como já tem acontecido. Nesse momento, as salas de vacina estão funcionando somente no período da manhã, das 7 e meia às 10 e 30. E se o pai não puder vir na segunda das 17 às 19, pode vir durante a semana. Lembrando que aí vai depender dos nossos estoques, porque se acontecer de acabar as vacinas muito rápido, a gente vai ter que aguardar chegar novas remessas. Como eu falei, a gente tem uma expectativa de 325 crianças para 270 doses. É um quantitativo bom para dar início à vacinação nessa faixa etária, mas se tiver grande procura, aí pode ser que falte vacina nos próximos dias e a gente precise aguardar chegar mais. Bom, a gente sabe que tem todo um trâmite para essa vacinação, ainda mais sendo menor de idade, com documentação, estar presente pais ou responsáveis, isso segue também nessa faixa etária. Com certeza. É preciso que os pais acompanhem as crianças. De forma alguma, nós vamos vacinar crianças que não estejam acompanhadas pelos pais ou algum responsável autorizado. E é necessário que tragam um cartão de vacinas. O CPF ou cartão SUS da criança pode ser também a certidão de nascimento, se nela constar o CPF e também os documentos dos responsáveis. Bom, o responsável, essa autorização do responsável tem que vir escrita? Como que funciona? Sim, uma autorização por escrita e assinada pelo responsável. Ou, em alguns casos que nós temos conhecimento aqui, é uma autorização judicial, porque aí a guarda da criança já não é do pai, às vezes é de algum familiar, de um primo, e aí ele precisa apresentar esse documento dizendo que ele é o responsável pela criança.